a máquina não está se centrifugando, não joga água pra fora conversando com meu amigo sapatinho, que ele é técnico em máquinas, aí ele falou pode ser a bomba de despejo aí eu testei se liga um positivo ou negativo aqui, liga na energia, se ela não rodar, aí eu testei e ela não está rodando aí fazer a substituição dela, com certeza ela está ruim foca, original ainda essa máquina tem um eletrolux 12f, essa máquina deve ter 12 anos recentemente eu troquei essa mecânica completa, com embreagem, com freio aqui ó correia, troquei a placa dela e troquei agora esse aqui, já pensamos em trocar a máquina mas eu acho a mecânica dessa máquina tão fácil, que eu tenho dó de fazer a substituição dessa máquina, uma máquina muito boa passamos, passamos anos e anos sem dar problema, aí ó, 12 anos agora que queimou a bomba tá vendo? 12 anos agora que eu troquei a mecânica esse conjunto aqui completo, essa aqui é a mecânica completa da máquina e sem falar as outras vezes que eu já troquei rolamento né, é uma mecânica muito fácil aguardar a peça chegar para fazer a substituição que estarei postando para vocês coloquei no lugar nova, aí está colocada, quando colocar tem que tomar muito cuidado com isso aqui ó, não pode ficar folga nenhuma aí vai uma vedação aqui ó, do lado de fora aqui ó, vai um anel, o anel caiu ali, sumiu e não achei ele, não ia mostrar para vocês aí vai um anel aí dentro, aperta bem apertado, eu gosto de passar um detergente no anel e colocar entendeu? bem fininha, uma camada bem fina, pronto, aqui ó, quando você estirar muitas vezes a pessoa não explica isso aqui, o cara fica doidinho, tá vendo? aqui está até marcado, mas não precisa, tanto faz, você colocar esse lá embaixo ou esse aqui em cima não tem problema nenhum, não vai acontecer nada, só algumas máquinas que fica diferente o funcionamento mas aí é só você ir lá inverter, não vai queimar não então uma bombinha nova, original aí ó, mecânica nova também, a mecânica completa dela tudo novo, correia nova é, os freios estão novos então está bem revisada, manutenção em dia bem lubrificadinha essa é uma máquina Electrolux 12F deve ter mais ou menos 12 anos de uso está super conservada muito boa mesmo está super nova só detalhes de uso mesmo então se eu tiver ajudado vocês aí quando não estiver centrifugando o primeiro passo é conferir essa bomba de despejo se não tiver se tiver tudo ok com ela aí tem que partir para a fiação para ver se está chegando corrente aqui se não tiver se tiver chegando corrente aqui e ela estiver perfeita aí tem que dar uma conferida na placa pode ser algum componente na placa que está com problema beleza? se eu tiver ajudado vocês vocês deixem seu like e inscreva no canal tá bom? deixa um comentário para fortalecer deixa um comentário bom de preferência tá ok? um grande abraço até o próximo vídeo e sigam o Rubens Magaiver já está já coloquei um pouco de roupa aqui para fazer o teste final tudo indica que está perfeito já está derramando a água já está fazendo a agitação acompanhe aproveitando já lavando a roupa aqui vou fazer uma média com a esposa quando chegar está com a roupa toda limpa aí fazendo o despejo corretamente então funcionou ainda bem né? começando a centrifugação agora ele vai pegar uma alta velocidade funcionamento perfeito não esqueça deixa seu like e inscreva no meu canal tem muitas dicas lá de outras coisas também grande abraço a todos e aí